Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então, pessoal, eu queria falar o possível significado espiritual de você sonhar que uma pessoa está matando outra pessoa. Que é aquele sonho pessoal, onde você presencia uma pessoa matando a outra. Por algum motivo, você vê uma pessoa matando a outra, tá bom? Que também é um sonho bastante comum, tá bom, pessoal? Eu fiz uma anotação do que eu acredito que está relacionado a esse sonho. Tanto para você que sonhou, tá bom? Quanto para qualquer outra pessoa que tiver esse tipo de sonho, tá bom? Olha só, pessoal, eu acredito que esse sonho pode estar ligado para você se afastar de certas pessoas em sua vida. Que muitas vezes só atrasa a sua vida. Esse sonho também pode estar ligado ao estresse emocional. Como alguém pode ter feito alguma coisa que te deixou muito chateado, às vezes você pode estar com um sentimento de vingança ou raiva. Mas esse sonho também pode indicar momentos ruins que você pode vir a passar. Algo que deixa a sua autoestima muito para baixo, tá bom, pessoal? Algo que deixa a sua autoestima baixo, tá bom? Também pode indicar conflito com alguma pessoa ou desentendimento com alguém. Também pode indicar traição de pessoas, tá bom? Pessoas desleais, pessoas enganadoras, tá bom? Em sua vida. Ou algum tipo de perigo na vida real também, pessoal. Às vezes quando você sonha com alguém matando outra pessoa, pode indicar perigo na vida real, tá bom? Como muitas vezes pode indicar situações ruins que você pode vir a passar. Mas eu acredito que esse sonho às vezes fala muito de você se afastar de pessoas ruins em sua vida. Pessoas que são negativas em sua vida e acabam te influenciando, tá bom? E às vezes, pessoal, um emocional abalado também pode fazer a gente sonhar que... Que vê alguém matando outra pessoa. Às vezes simplesmente pelo fato de você ter passado algum tipo de raiva com alguém. Alguém pode ter abalado o seu emocional e às vezes pode ter deixado também o seu autoestima muito baixo. Tá bom, pessoal? Então, em todos os casos, um sonho negativo, tá bom? Às vezes pode indicar que a pessoa venha passar por coisas ruins, tá bom? Ou momentos ruins, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, deixem os comentários, sua opinião e até mais. Fiquem todos com Deus.